Alô amiga, alô amigo ligado aqui no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar, como vocês vão? Tudo bem com vocês? Pois é gente, temos aqui um assunto nessa quarta-feira que me interessa e também interessa a muitos de vocês que estão aí do outro lado da telinha. Também, automobilismo, mas tem um outro assunto embutido dentro desse potinho que me interessa mais ainda, que me apaixona ainda mais, que me deixa absolutamente feliz, que é Endurance. Mas antes disso, em preço promocional até domingo, junto com Quase Heróis Saudosos Pequenas sendo vendido na Gulliver Editora a R$48,90. Garanta o seu exemplar na segunda tiragem, na reedição, em que inclusive uma das personagens citadas no livro faleceu nessa quarta-feira. O lendário Kunimitsu Takahashi, o gigantesco piloto de motos, de protótipo, de turismo, de gran turismo, que correu Le Mans, que correu de Super Fórmula, fez uma prova de Fórmula 1, morreu hoje aos 82 anos de idade e foi dono de equipe no Super GT, chefe de equipe do Johnson Button, quando o piloto britânico, campeão mundial da Fórmula 1 em 2009, conquistou há quatro anos atrás aquela competição icônica e nipônica junto ao Naoki Yamamoto. Pois é, ficam aqui os meus respeitos a Kunimitsu Takahashi e a tudo que ele fez pelo esporte motor do Japão. Para mim, lenda, lenda eterna do motosport do Japão. Temporada 10 do Campeonato Mundial de Endurance, começando a todo vapor nesse final de semana. Sexta-feira tem as mil milhas de Seabren. Pela primeira vez em dois anos, a corrida estadunidense vai ser realizada. A pandemia ainda existe, mas um quadro estável, entre aspas, faz com que o plantel de 36 carros participe nesse final de semana da primeira prova de um total de seis do Campeonato, que ainda terá Spa-Francorchamps, 24 anos de Le Mans, como não. Monza, Fuji, na volta do Japão, ao cenário das provas internacionais, também depois de dois anos fora. E Bahrein, fechando o Campeonato. Uma primeira prova com um desfalques? Peugeot, né? É, dona Peugeot. Você sai fora da brincadeira, não vai fazer nem Le Mans. Que decepção. O 9x8 ainda passando por um processo de homologação, um troço meio estranho, eu diria. Mas enfim, esperar que esse carro faça sua extremosa e fique no WEC até o fim da temporada. Mas é um desfalque muito grande, muito embora a gente tenha um resquício de animação, pelo menos pelo resultado dos treinos livres dessa quarta-feira, em que a Glickenhaus foi a mais rápida do TL1, do treino livre 1, e a Alpine, com o Mathur Vaxivier, foi a mais rápida do treino livre 2. Ou seja, um LM P1 capado com evidentes problemas de performance e um Hypercar sem sistema híbrido. Mas a gente sabe que a Toyota tem Benesses e é a favorita a ganhar a corrida dessa sexta-feira. Assim como a gente tem aí um plantel muito rico na P2, com 15 carros de 11 equipes diferentes participando, estreantes de altíssimo gabarito. E eu vou esquecer de outros nomes, mas é um campeonato com uma mescla de pilotos fenomenal. Ed Jones, antigo piloto da Fórmula Índia, outro que também vai debutar no Campeonato Mundial de Endurance. E socorro, gente, socorro. Desculpem. Socorro, porque eu lembrei que tem dois pilotos, pelo menos, que têm idade para ser meus filhos. O Timmy Vandenhelm, de 18 anos, e o Josh Pearson, de 16. Olha isso. O Fialek, abrindo espaço para a molecada poder correr. E é impressionante, né? Porque é uma molecada que já chega chegando. Chega acelerando, que é rápida. Bom, começa no kart desde 3, 4 anos e já viu, né? Bom, e é o campeonato que vai ter um confronto entre algumas equipes já estabelecidas. United Autosport, Jota, contrato ao campeão WRT. Ipensk, Prema, Vector e Ultimate, numa escala menor, que é um time pro-an. E Algarve, que está chegando depois de resolvido o embrólio com a D-Drive, né? Na verdade, a D-Drive saiu, não tem Kivet, não tem Roman Husinov, graças a Deus. Mas tem um bronze driver, né? Um piloto bronze que é o Steven Thomas. E tem a F-Corse, que também está na pro-an com o piloto cliente François Perrudo, que é bilionário. Então, é um panorama muito positivo para a P2 esse ano, como também da GTA, com uma mescla também muito interessante de equipes, de pilotos. Alguns bronze sem muita expressão. Piloto já dos diletantes, que já conhece a categoria muito bem, como Christian Hidd, que é o único que disputou as 70 provas do EEC até hoje. O Paul Dallalana, que estará de novo, mais uma vez, com o cliente Aston Martin. Rochino San, que é uma atração à parte também, sempre perigoso. E é um campeonato de transição por dois fatores. Primeiro porque teremos o regulamento de convergência, do qual a Audi já dá pinta de que não fica. Outros programas parecem que não entram tão para já, embora tenham sido anunciados para 23, talvez fiquem para 24. Como já é o da Alpine, que deve migrar para a P2 de novo em 2023, mas a Alpine estará na LMD8 em 2024. E fala-se na Lamborghini, que iria com um programa menos custoso do que a Audi, que demandaria um investimento muito grande. E até a BMW, também já cogita não entrar na LMD8 tão já. Então ficaríamos só com Acura, Cadillac e Porsche no mercado americano. E Cadillac, Porsche e Acura, não sei. Mas a Ferrari entrando com o Hypercar para a classe principal do EQ para as 24 horas alemã de 23, as alemã do centenário. E também será o último ano esse, que eu falo de 2022, da GTA Pro. E é uma pena que a Corvette venha para a festa no último ano. Eu lamento muito. Lamento muito, mas deu o que tinha que dar. Lá, os americanos já tinham dado a letra com o banimento da classe GT alemã, que é derivada do regulamento ACFIA. Trazem a GTD Pro, que já foi um estrondo na primeira prova do campeonato. Tinha muito carro GTD Pro em Daytona. Teremos bastante em Cybring. Na 12 horas, que corre no mesmo fim de semana do EC. Que é uma grande atração também. A Super Cybring, com 53 carros numa, 36 na outra. Que coisa maravilhosa. 19 pilotos correndo nas duas. O Cooper McNeil fazendo o Double Duty de IMSA e WEC. O Daniel Serra vai largar de último. Vai se tocar, porque vai fazer 12 horas de Cybring a convite da Rize. Teríamos pilotos da Indy que não vão poder, porque a Indy alterou o seu schedule para a prova do Texas. Então, é um final de semana incrível. Que tem Fórmula 1, que tem Indy na cultura, é claro. Que tem Stock, que vai ter MotoGP na Indonésia. Demais esse final de semana, viu? Mas a GT Pro, a GTE Pro, tendo o seu canto do cisne. E a transição se completa com a extinção da GTE AAM ao fim do campeonato de 23, com a chegada da classe GT3. E o interesse da GT3, ele já começa a pipocar por algumas equipes que estão começando a montar esquemas visando o 24. Então, a gente tem um campeonato muito promissor, por um lado, de a gente ter uma competitividade muito forte nas classes Pro-AM. Preferencialmente na P2, que é o maior grid do campeonato. A GTE AAM é outra atração e um interesse mais diluído na Hypercar, por conta do favoritismo da Toyota. Embora Glickenhaus e Alpine tenham dado as cartas nessa quarta-feira de treinos. E também pelo que a GTE Pro esvaziou em relação àquela alemã que eu estava presente em 2019. E eu vi 17 carros na pista naquela oportunidade. O grid vai ter 5 full season e 7 somente em alemã. É muito pouco, mas que tenha, que seja também um ano de muita qualidade. E você vai acompanhar, sabe onde? A Mil Milhas de Cibre, em língua portuguesa, no blog, desculpe, no canal Mil Por Hora. No blog texto, evidentemente. Mas no canal Mil Por Hora, com narração, a gente vai estar com vídeo, narrando a corrida, com live timing, vídeo da prova, a gente não vai arriscar colocar para não tomar strike. Assim como aconteceu nas 24 horas de Daytona. Mas quem sabe? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A gente vai tentar fazer alguma coisa diferente para essa sexta-feira. Uma da tarde vai começar o Campeonato Mundial de Endurance 2022. Vem o EC. Vem seu lindo. Vem alemã. Vem a décima temporada, depois da reestruturação do campeonato, que abrilhantou as pistas mundo afora entre 53 e 92, até morrer por conta de Max Mosley e Bernie Eccleston. É isso, gente. A gente se vê nessa quinta-feira com o TBT no canal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho